A CIDADE NO BRASIL Mas é gay? Porque... Marcelina! Oi, mãe! Essa boate que vocês vão... Tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher, mãe. Ela faz qualquer coisa para proteger esses meninos. Não adianta você se esconder muito tempo, porque mamãe sabe que você tá aí. E quando o ex-marido pinta na área... Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? E manda um beijo pra Soraya, hein? Sobra veneno pra todo mundo. Aquela vaaaaaaca! Fofinha, olha pra mim. Tô magra, né? Ih? E você tá gorda, né, amor? Afinal, ela é o quê? Paquita? Isso aumenta ainda, Hermínia. E pra fechar o tempo de vez, ela acabou ouvindo o que nenhuma mãe gostaria. Ai, mamãe é chata, cruz-credo. Não sei como é que a gente aguenta. Por isso que o papai não aguentou, se separou. Se for pra ser igual a alguém, pro filho ser igual a Soraya. Agora, ninguém segura a dona Hermínia. Quer ajuda aí, dona Hermínia? Não! Vivi uma vida inteira só pra eles. Acabou! Mas, minha filha, você tá muito nervosa. O que você quer que eu faça? Café! Paulo Gustavo, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Sueli Franco, Samanta Schmutz. Até esse telefone ali, Valdéia. Não é pra mim? Ingrid Guimarães, Erson Capri, Alexandra Richter, Mônica Martelli. Minha Mãe é uma Peça. O filme. A Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. É sua filha, né? É, é minha filha, sim. É, é sua filha, sim. É, eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto? Breve nos cinemas. Vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar separado.